Olá, fãs de tecnologia! Eu sou Rafael Máximo e hoje eu vou trazer um comparativo bem especial entre dois dispositivos que estão entre os mais cobiçados pelo consumidor brasileiro. Pelo título do vídeo, você já percebeu que eu estou falando do Galaxy Z Flip 5 da Samsung e do Razer 40 Ultra da Motorola, dois smartphones dobráveis que estão entre os mais inovadores do mundo. Então, se você continua em dúvida sobre qual modelo atende melhor às suas necessidades e qual merece o seu investimento, fica comigo que eu te ajudarei nessa difícil missão de escolha. Vamos nessa? Tanto o Galaxy Z Flip 5 quanto o Razer 40 Ultra foram lançados no primeiro semestre desse ano. Em ambos, as fabricantes prometeram novos recursos inovadores e melhorias em relação à geração passada. O fato é que eles disputam acirradamente o posto de melhor smartphone dobrável, cada um com seus prós e contras. A começar pelo design. Ambos os modelos trazem um visual que despertam a atenção pela sua beleza e qualidade na construção. No caso do Razer 40 Ultra, o aparelho foi lançado nas cores Viva Magenta, Azul e Preta. Um detalhe bem interessante é a textura áspera presente na parte contrária à tela do aparelho. Este aspecto fornece uma boa pegada, além de facilitar o manejo no dia a dia, principalmente na hora de tirar o aparelho do bolso. Já o Galaxy Z Flip 5 da Samsung chegou ao mercado em quatro cores distintas, preta, rosa, verde e marfim. O lançamento também chega ao mercado com uma nova dobradiça, que agora permite que não haja prestas entre a tela ao fechar e ao abrir o aparelho. Segundo a Samsung, essa dobradiça também foi reforçada, aumentando a durabilidade do aparelho. O vinco da tela é mais aparente no smartphone dobrável da Samsung. No entanto, este pequeno vão também pode ser visto no aparelho da Motorola. Mas acredite, este é um detalhe que com o passar do tempo passará despercebido no seu dia a dia. Com isso, podemos dizer que a Motorola acertou ao entregar o modelo com dobradiça que conta com um sistema de fechamento zero gap. Indo para as telas internas, o Galaxy Z Flip 5 da Samsung traz imagens mais brilhantes e bonitas, graças à tecnologia AMOLED que está sempre presente no aparelho. Ela ainda possui 6.67 polegadas, rodando a uma resolução Full HD Plus e taxa de atualização variável de até 120 Hz. Já a tela principal do Razer 40 Ultra tem 6,9 polegadas e conta com a tecnologia LTPO AMOLED, com taxa de atualização de 165 Hz. Nesse quesito, podemos dizer que ambos os aparelhos acertam em cheio, já que as telas trazem uma qualidade surpreendente, inclusive quando expostas a ambiente com alta iluminação natural. Mas por um pequeno detalhe, podemos considerar a Samsung campeã no esquisito, já que ela entrega uma taxa de atualização adaptável, garantindo o menor uso da bateria no dia a dia. Indo para as telas externas, ambos os aparelhos trazem algumas mudanças em relação à geração anterior. No caso do aparelho da Motorola, o Razer 40 Ultra traz uma tela que mede 3,63 polegadas, com resolução de 1056 por 1066 e taxa de atualização de 144 Hz. Algo bastante positivo são os recursos incorporados pela fabricante, que facilitam em muito a vida dos usuários na hora de tirar as fotos. Além disso, a tela menor conta também com diversas opções de personalização. Com certeza você vai encontrar uma tela de bloqueio ideal para você. Indo para o lado da Samsung, a tela externa do Galaxy Z Flip 5 é ótima para quem adora tirar selfies. Isso porque agora é possível ver como as fotos irão ficar através do display de 3,4 polegadas que opera a 60 Hz. No Z Flip 5, também há muitas telas de personalização disponíveis com widgets especiais de clima, música e muitas outras opções. É bem legal, né? No quesito de telas externas, precisamos dizer que o Razer 40 Ultra acaba perdendo para o Galaxy Z Flip 5. Isso porque, apesar do aparelho da Motorola permitir que aplicativos rodem na tela menor, o seu funcionamento não ocorre como esperado e a experiência é, na verdade, bem ruim. As fotos no Instagram, por exemplo, ficaram achatadas e a postagem de Stories com o celular fechado também não é das melhores. O Galaxy Z Flip 5, por outro lado, limitou o uso de aplicativos em sua tela menor para entregar uma melhor experiência, o que acaba funcionando muito bem. Afinal de contas, não adianta oferecer funcionalidades que não funcionam de forma satisfatória, né? Apesar disso, podemos dizer que a tela externa de ambos os aparelhos funcionam muito bem para quem gosta de tirar selfies e o modo em como as duas empresas conseguiram aproveitar o espaço é um ponto interessante. É importante lembrar que o display menor de ambos os modelos é mais focado em apenas exibir informações mais simples, como notificações ou para responder mensagens de uma forma simplificada. O desempenho de ponta é o que todo mundo espera de um smartphone novinho e folha, não é verdade? E aqui, podemos garantir que todos os dois apresentam hardware de topo de linha que não vai deixar você na mão. No caso do modelo da Samsung, nós temos o Snapdragon 8 geração 2 for Galaxy da Qualcomm, um chipset que apresenta 30% mais potência de CPU, 40% a mais de potência gráfica e ganho de mais de 40% no processamento em tarefas de inteligência artificial. Todo esse poderio funciona lado a lado com os 8 GB de memória RAM, que pode ser expandido até 16 GB por meio do recurso RAM Plus. E para quem busca muito espaço para os seus arquivos pessoais, o dobrável da Samsung entrega opções com 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno. Já o Motorola Razer 40 Ultra entrega todo o poder do Snapdragon geração 1 de 2022. A performance é complementada por 8 ou 12 GB de memória RAM, e o aparelho também conta com opções de armazenamento de 256 ou 512 GB. Os dois smartphones possuem processadores que conseguem rodar aplicativos pesados de maneira simultânea sem qualquer dificuldade. Mas por entregar um processador mais recente, o ponto desse quesito vai para o aparelho da Samsung. É válido lembrar que a opção da Motorola também entrega uma experiência premium sem muito esforço. Câmeras de boa qualidade é um desejo quase unânime para quem está procurando um smartphone novo, né? Seja para tirar aquela foto entre amigos ou da sua comida favorita, as lentes precisam estar prontas para o clique. E aqui, ambos modelos prometem não decepcionar nesse quesito. Começando pelo Galaxy Z Flip da Samsung, com ele conseguimos fotos com maior contraste e mais vida, uma vez que o algoritmo de pós-processamento está muito mais avançado. Com o aparelho, as fotos durante o dia ficam mais próximas do que vemos na vida real, e o aplicativo de edição de fotos da Samsung também consegue fazer um trabalho bem assertivo. Não há como negar que a Samsung está fazendo um trabalho incrível no aprimoramento de imagens, e isso fica evidente quando colocamos o Galaxy Z Flip 5 e o Razer 40 Ultra lado a lado. Na parte traseira, o dobrável da Samsung conta com duas câmeras traseiras de 12 megapixels cada, uma lente grande-angular, ideal para fotos normais, e outra lente ultra-grande-angular, perfeita para capturar paisagens e grandes grupos de amigos. Já na parte traseira do aparelho da Motorola, temos um jogo duplo com uma lente principal de 12 megapixels e câmera híbrida ultra-wide e macro de 13 megapixels. Os resultados no modelo da Samsung são muito melhores se colocados lado a lado com os da Motorola. Isso não é somente pela melhor captura das cores, mas também pelo aplicativo da empresa sul-coreana, que permite a troca do fundo de fotos tiradas no modo retrato, ajuste rápido de contrastes e outros recursos. E o Galaxy Z Flip 5 também ganha na captura de conteúdo de vídeo, grava em 4K a 30 ou 60 frames por segundo e HDR10 Plus nas câmeras traseiras. As fotos noturnas também apresentam melhores resultados no Z Flip 5. Isso porque o pós-processamento de fotos e o tempo de abertura do obturador por 5 segundos permitem a melhor captação das cores, além de inteligência artificial, consegue fazer um trabalho completo para melhorar as imagens e vídeos. Se você quer um smartphone com tela flexível que entrega boas fotos, sem aquele efeito mais acinzentado, então o Galaxy Z Flip 5 é a opção que mais deve considerar. Na parte frontal, o Razer 40 Ultra entrega uma lente de 32 megapixels, enquanto o Z Flip 5 oferece uma de 10 megapixels. Apesar de fazer um bom trabalho e possuir um bom pós-processamento, as fotos tiradas com a frontal do 40 Ultra tornam-se acinzentadas demais, demonstrando um resultado aquém na captação das cores. Já as imagens capturadas pelas lentes da Samsung trazem um maior contraste, deixando claro em como o trabalho de pós-processamento da Samsung é muito mais assertivo. Além disso, o padrão HDR10 Plus consegue agir como um filtro de realidade que deixa as fotos com uma maior vividez. Ambos modelos podem ser apoiados em uma mesa apenas com uma tela levantada para que você consiga tirar aquela foto especial. Seja em grupo ou sozinho, o modo funcionou muito bem nos smartphones, e claro, devido à melhor captação de cor, o celular da Samsung entrega melhores resultados. Vale lembrar que tanto no modelo da Motorola quanto no da Samsung, as fotos tiradas com o aparelho em meia tela levantada ficaram quadradas. É difícil definir qual modelo tem uma melhor bateria, porque os dois conseguiram ficar ativos por cerca de 15 horas até que fosse solicitado o carregador. Enquanto o Razer 40 Ultra chega ao mercado brasileiro com uma bateria de 3.800 mAh, o Galaxy Z Flip 5 tem uma bateria de 3.700. A bateria dos dois celulares conseguirá trabalhar por todo um dia para rodar vídeos, aplicativos de redes sociais, jogos e até mesmo mandar mensagens de mais diversos aplicativos. O tempo médio de carregamento também é de 1 hora e meia nos dois modelos. A fonte de energia enviada pela Motorola tem suporte para carregamento Turbo Power de 30 volts. Isso muda bastante quando passamos para o carregamento sem fio, que tem apenas 5 volts, bem abaixo do esperado. O Galaxy Z Flip 5 também oferece carregamento rápido e a Samsung conseguiu entregar um modelo que chega a 50% da capacidade em apenas 30 minutos. O dispositivo também oferece suporte para carregamento sem fios de 15 volts e possui uma funcionalidade chamada Wireless Power Share, permitindo que o Flip 5 carregue outros dispositivos compatíveis com carregamento sem fio, como fones de ouvido, relógios inteligentes e até mesmo outros smartphones. Por esse motivo, ponto positivo para o modelo da Samsung no quesito bateria. Partindo para o sistema operacional dos dobráveis, ambos os aparelhos contam com o Android 13 instalado desde o primeiro uso. Entretanto, a Motorola valoriza bastante a experiência do Android puro e mexeu minimamente para que os usuários tenham total liberdade. O complemento da marca fica por conta do serviço Ready For, plataforma da Motorola que transforma o sistema do celular em um computador numa tela externa, bem semelhante ao modo DeX da Samsung. Já o Galaxy Z Flip 5 tem a One UI 5 rodando no seu processador, que conta com modos especiais de uso, opções completas de personalização via aplicativo Good Lock e assistente pessoal Bixby. Ambas as plataformas rodam muito bem e possuem um sistema bastante completo. No fim das contas, o seu gosto pessoal que deverá implicar em qual é a melhor opção para você. Já quando tratamos sobre conectividade, os modelos parecem bastante e oferecem o melhor dos mundos para os seus usuários. Ambos possuem suporte para o padrão Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e sensor NFC. O Galaxy Z Flip 5 tem ainda a proteção IPX8 contra a água, mas não contra a poeira, e o Razer 40 Ultra chega com uma proteção IP52 que permite mergulhar em locais com até 1,5m de profundidade. Os dois também contam com GPS, bússola, acelerômetro e leitor de impressão no botão. E aí, quanto será que custa brincar com esses modelos? O Galaxy Z Flip 5 chega ao Brasil por R$ 7.199,00 em sua versão de 512 GB, no caso de pagamento feito via Pix no Magalu. A versão de 256 pode ser encontrada por R$ 4.299,00 no ponto frio, caso o pagamento também seja realizado via Pix. Já o Razer 40 Ultra chegou ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 7.999,00, e vendido apenas na versão de 256 GB de memória interna e 8 GB de RAM. Caso queira mais memória e possa investir em um modelo mais caro, é claro que a melhor opção para você é o Galaxy Z Flip 5 de 512 GB. Com preço de mercado menor, melhor processador e câmeras que entregam melhores fotos e vídeos, o Galaxy Z Flip 5 tem melhor custo-benefício em relação ao Razer 40 Ultra. A opção da Samsung apresenta uma experiência de uso completa e com certeza funcionará por anos sem deixar de ser atual. Mas isso não quer dizer que o modelo da Motorola seja ruim. Na verdade, é bem longe disso. Quem comprá-lo terá acesso a um modelo com bateria para todo um dia longe da tomada, carregador rápido e um aparelho de alta performance bastante estiloso para usar no dia a dia. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Xomitech. E se você ainda tiver tempo, assista ao nosso vídeo e saiba como serão os smartphones do futuro. O link também está na descrição. Eu sou o Rafael Massimo e fico por aqui. Um grande abraço e até mais!